A vida é um ciclo, quem hoje cuida, amanhã será cuidado. Quantas vezes você já passou por essa experiência na própria família, de pessoas que no passado cuidaram, 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 e também foram cuidados até a sua morte. Mas também tem ao inverso situações, que às vezes pessoas cuidaram, 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 e outras vezes essas mesmas pessoas, na velhice, foram abandonadas. Olhe bem para a sua casa, olhe bem para os seus familiares, quem cuidou de você, tome consciência que o ciclo da vida, ele vai e vem. E é tão importante você cuidar também de alguém que cuidou de você, com a mesma intensidade, com o mesmo carinho e com o mesmo afeto. Deus abençoe você, abençoe sua casa e todos de sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.